Zaque, coloque um pouquinho de retorno pra mim Os que esperam em Ti, Senhor Como águias voarão Os que esperam em Ti, Senhor Confundidos não serão Os que esperam em Ti, Senhor Como águias voarão Os que esperam em Ti, Senhor Confundidos não serão Multiplica as forças Alcançado e renova Os que não tem vigor Não temerão os que esperam Ele torne forte ao nome do Senhor Te adoro, Deus Eu sou Eu sou Entre toda a terra Jesus, sou Deus É seu fôlego de vida Ponte é perna de alegria Te adoro, Deus Na palma da mão do Senhor Os que esperam em Ti, Senhor Como águias voarão Como águias voarão Os que esperam em Ti, Senhor Confundidos não serão Confundidos não serão Confundidos não serão Multiplica as forças Alcançado e renova Os que esperam em Ti, Senhor Se não tem vigor Não temerão os que esperam Ele torne forte ao nome do Senhor Te adoro, Deus Te adoro, Deus Rei de toda a terra Jesus, sou Deus És meu fôlego de vida Ponte é perna de alegria Te adoro, Deus Te adoro, Deus Te adoro, Deus Rei de toda a terra Jesus, sou Deus És meu fôlego de vida Ponte é perna de alegria Te adoro, Deus Glorifico o Senhor Jesus Porque Ele está aqui Com as Suas palmas Com as Suas palmas Selebre ao Rei Não pare, não Lembrando de vitória É o Senhor Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Jesus Aleluia, aleluia